Olha, princípio de incêndio danificou dois ônibus de transporte escolar estacionados no pátio da Prefeitura de Ouro Verde de Minas. Nossa, mas foi um princípio mesmo, hein? É um princípio que quase chegou no fim, né? Porque, olha lá, o que vai recuperar desse busão aí? É, ah, misericórdia. Isso foi na tarde de ontem, né? A ação rápida de funcionários evitou que o prejuízo fosse maior. Não, claro, se os funcionários não chegam ali com dois minutinhos ali, ô Lamonier, o fogo consome tudo, dá tudo combustão, ué. É, ué, tem plástico, tem aquele, como chama aquele negócio lá de, que remenda veículo? Fibra, fibra, óleo, borracha, combustível, misericórdia, Fantoni. Dois busão. Será que dá pra recuperar eles, Fantoni? É, Nicolme, mas você pensa que sufoco que foi, viu? Que sufoco. Mas o princípio de incêndio aconteceu, os dois veículos chegaram ao pátio da Prefeitura de Ouro Verde de Minas, no centro da cidade, e não se sabe ainda o porquê, ou se foi uma pane elétrica, o que que aconteceu. O fogo começou a lastrar, pegou um dos veículos que ficou mais atingido, mas rapidamente os funcionários da Prefeitura, que estavam, principalmente na área central da cidade, eles retiraram os veículos que estavam mais próximos, que não foram atingidos, e infelizmente esses dois ônibus escolares acabaram por ter um dano maior. E, Nicolme, eu conversei com o secretário da Prefeitura, o José Carlos, e ele me informou o seguinte, ainda não se sabe o que aconteceu. A Polícia Militar foi acionada para registrar o fato e vai ser feita uma avaliação do que aconteceu. Em princípio, Nicolme, foi descartada a possibilidade de fogo criminoso, porque isso já aconteceu antes, há alguns anos, na administração municipal de Ouro Verde, então a preocupação foi de ter sido incêndio criminoso. Em princípio, está descartada essa hipótese. Trabalha-se agora com a possibilidade de ter sido uma pane elétrica que provocou esse princípio de incêndio nos veículos. E, Nicolme, como a Prefeitura está fazendo obras na área central da cidade, um caminhão pipa que estava carregado, ele tinha sido carregado horas antes, ele estava com carga suficiente para chegar rapidamente ao local e permitir que os funcionários conseguissem debelar o incêndio. Sobre a questão desse ônibus, Nicolme, e a sua pergunta, é possível, o secretário José Carlos me informou, que é possível recuperar, sim, esses veículos. E, enquanto isso, serão remanejados veículos para atender a comunidade, para atender os alunos, para que não fiquem a pé e a possibilidade até mesmo da chegada de novos veículos nos próximos dias para atender toda e qualquer necessidade. Mas, Nicolme, que susto, hein? É um susto. Esses busões resolvem a vida dos estudantes da nossa região, né? São muitos, né? É, até o amarelinho é bem copiado daquela tradicional frota de ônibus norte-americano, né? Que aparece nos filmes. É, mas copiaram só a cor, porque os busões lá são bem mais tecnológicos que esses aí. É, paz e bem para os alunos de Ouro Verde e Minas, Fantônia. Meu Deus do céu. Ficar sem o busão ainda para estudar, aí é duro, né? Aí é duro. A prefeitura tem que se desdobrar aí, né? Obrigado, Fantônia. Fantônia e Pesso e Vitor Cui. Diz o bebiano, Fantônia e Pesso. Para avisar o pessoal de Ouro Verde e Minas, que o martelinho de ouro consegue consertar esses busões. Martelinho de ouro, martelinho de ouro, consertar onde que pegou fogo, só o bebiano. Martelinho de ouro, bebiano, é amassado pequeno. Não, martelinho de ouro para fazer ouro, não. Vocês estão com outra conversa. Martelinho de ouro é para tirar desamassado, amassado, amassado, desamassar ou amassado.